TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Internautas, minhas saudações, aqui hoje falando, o terceiro programa nosso, falando hoje, uma coisa bem específica. Bom, antes de a gente iniciarmos a falar dele do assunto de hoje, nós temos aí quatro métodos de solução de conflitos extras de noticiais. A conciliação, a mediação, a negociação e a arbitragem. Hoje nós vamos falar especificamente de negociação. O que representa a negociação? É um pouquinho diferente da conciliação e da mediação. Mediação, as partes vão escolher a melhor solução dos seus problemas. A negociação, geralmente a gente é contratado por uma das partes e aí como objetivo maior da negociação. Muitas vezes, a gente tem um caso, um caso seu, da empresa e tal, que você sabe que você vai jurizar uma ação, você vai perder. Vou dar um exemplo só para ficar sabendo a cabeça. Digamos como ação que você sabe que vai perder um milhão de reais. Aí você vai matar nós aí como negociadores, né? Aí você vai pagar só dez mil reais. Não, não é isso. Não é isso. Se você der um milhão, de repente, tentar negociar, negociar para reduzir esse valor, para parcelar. Às vezes, há certas falhas. Depois eu gostaria de dar um exemplo concreto, uma participação. Isso quando você tem a receber, né? Você tem a pagar, desculpe, você tem a pagar. Mas muitas vezes você tem a receber. E às vezes, vou usar uma outra palavra que eu gosto de usar, picuinhas. Não, eu quero receber um milhão porque é um milhão que eu tenho recebido. Será que você vai receber? Às vezes o seu cliente não tem condições. Não é nem uma fé do cliente, mas muitas vezes não há condições de ele pagar um milhão. De repente, seiscentos, setecentos mil, será que não seria o razoável naquele momento? Então, a gente usa aqui a negociação, você usa também métodos de mediação, né? Métodos que a gente aprendeu com a mediação. Pois é, como a Inglês estava falando, a negociação é diferente de uma conciliação, diferente de uma mediação e de arbitragem, que são os métodos adequados ou alternativas de solução de conflitos. E lembrar que, se você não está tendo uma comunicação, você não vai ter negociação. Então, primeiro, a gente tem que separar as pessoas do problema. A gente tem uma mania de misturar tudo, né? Ah, porque a pessoa falou desse jeito, porque a pessoa tirou uma casa do contrato, não me falou. Então, aí a pessoa virou problema também e tu virou com a misturema. Nós, como negociadores, nós precisamos trabalhar essa distinção. Uma coisa é o problema, uma coisa é a pessoa. Tá? Porque a gente não precisa ficar aí brigando com o sócio, depois você contrata o outro sócio, aí também briga com o outro sócio. Isso não vai ter fim, vai virar um ciclo vicioso. Não é mesmo, Inglês? Então, é muito importante a gente trabalhar, entender. O William Uri, que é o grande mestre, ele fala assim, vai pro camarote. Vai pro camarote, porque ali no camarote você vai ver o todo. Você tem lá o teatro, e tem os camarotes, que é onde você consegue enxergar o todo. Eu, pelo menos, quando eu vou ao teatro, eu vou sentar mais pra trás, porque eu consigo ver os desenhos. Porque se, de repente, na coreografia tem um desenho, você está muito lá perto e você não enxerga o desenho. Agora, quando você está lá mais no fim, você consegue ver o desenho. Às vezes, ela fez lá uma estrela e você não viu, porque você está muito perto. Então, vá pro camarote, para separar as pessoas do problema. Bom, eu gostei, eu gostei, né, essa parte de ser camarote. Terror, quando você está com um problema, é difícil você ver. A gente sabe, a gente sabe que isso é o que aconteceu com a Billy. A hora que ele chegou a um certo ponto, e uma coisa, ele já estava brigado com a sua família, com os seus irmãos, porque aí, em 2008, 2008, o seu velho, o seu velho, o Valentim, faleceu. E aí, ele ficou com os irmãos, então era complicado. Só que ele está vendo que ele tem um conflito, inclusive, o interno, na família dele, na família. Então, muitas vezes, se sair no camarote, seria o ideal. O que é o camarote para você? Você está com algum problema, né, porta, qualquer que seja, societário, ou você comprou, fez uma grande compra, um grande contrato, ele está com o problema o seguinte. Você não vai conseguir resolver, dificilmente a gente vai conseguir resolver. Então, o que é melhor? Contrate, contrate um profissional e você fica no camarote, porque a decisão vai ser sua, não vai ser nossa. Digamos, amanhã você vai contratar Iglesias e a Natália. Nós não vamos resolver, nós vamos encaminhar uma solução que você vai decidir. Não somos nós que vamos decidir. Não somos nós que vamos receber e, muito menos, pagar. A solução, a decisão final é sempre do cliente. Então, é importante você estar no camarote. Eu vou dar só um exemplo, só, Natália. Sim. Concreto, né, aqui, obviamente, sem mencionar aquilo que a gente começou desde o primeiro programa. A gente falou do abílio porque é uma coisa pública. Os outros a gente não pode falar, é um sigilo. É uma ética nossa que a gente não pode falar. Eu tive um caso que a pessoa estava sendo cobrada depois de 12 anos, né, a gente fala transitar de julgado porque já não tinha mais recursos, né. A coisa estava judicial. Não havia recursos. Estava sendo cobrado por 220 mil reais. Não posso falar porque aí, como eu sou do Aruz, alguém pode se associar, eu não vou dizer qual era o item. Mas era 220 mil reais. E a advogada dessa pessoa disse que era 20 mil reais. Você viu uma diferença enorme? 220 mil. Para 20 mil, é uma diferença enorme. Bom, e três meses antes, o contador judicial tinha passado 180 mil. Em suma, estava já nos 200 mil. Bom, como nos procurou, bom, vamos ver o processo. O processo era esse aqui, o processo era físico, mais ou menos isso aqui. Oito longos. A gente viu o que se tratava, qual, eu e o meu filho. O que se tratava e chegamos à conclusão do seguinte, estava cego. 220, 220, você tirava 20 mil, que era a multa, era 200 mil reais. Não 20 mil. Sentamos com a pessoa e mostramos para ele a realidade. Ele, simplesmente, falou só, resumo o meu problema. Resumo o meu problema porque eu não tenho, eu tentei fazer uma locação no litoral com o que era mudar de vida, eu não consigo fazer. Outras pessoas da minha família estão envolvidas nessa história, eu não consigo resolver. Fizemos um plano de ação. Fizemos um plano de ação. De quanto ele podia pagar, ou aquilo que era justo, né? Porque nós antes falamos, eu tenho 200, eu vou pagar só 30. Não, não é isso. Fazer um plano de ação, inclusive, até de um horário, né? Olha, se ele sair por tanto, você vai pagar tanto, tal, tal. O valor que eu falei, olha, esse meu valor, razoável, inclusive, com um belo desconto, um belo desconto. Depois de três meses, bom, para começar, foi difícil marcar a reunião com um colega do outro lado. Esse assunto eu não quero. Então, já via, já via, por quê? Tanto ouvi, né? História de outra parte, né? Você queimar pontes, né? Então, uma coisa que eu falo de negociação, mediação. Construa pontes, não destrua pontes. Abre a janela do diálogo. Abre a janela às portas do diálogo. Isso é o essencial. Se você quebrar pontes, é difícil você poder reconstruir pontes, né? Então, eu tive a necessidade de abrir, de construir, reconstruir pontes. Mas é difícil você reconstruir pontes, sabe? E uma coisa, eu estou dando exemplos aqui que foi fácil resolver três, seis meses. Mas tem uns, que, inclusive, agora, provavelmente, esse mês aqui, depois nós vamos falar com os internautas, provavelmente, esse mês, ou próximo mês, que a gente vai ter uma solução num assunto que eu estou há seis meses, há seis, desculpa, há seis anos. Olha só, há seis anos para resolver. Tem assuntos familiares e imobiliários, a coisa toda. Então, as coisas não são tão fáceis. Então, a ponte, a ponte é fundamental, não destrua pontes. Bom, depois de três meses, a gente conseguiu resolver o assunto, de uma maneira justa, com um belo desconto. E a pessoa, olha, pagou com o maior prazer. A outra parte pagou os nossos horários para o seu aluno, não sei o que fazer. Isso é o nosso amigo, né? Mais um amigo, né? Tem um detalhe. Nesse nosso ramo, a gente faz uma amizade que é gostoso. Olha, por isso que eu digo, é missão. Nós somos mediadores e negociadores, é missão de vida, né? É verdade. E eu lembro um pouco esse exemplo que você estava dando, a pessoa falou, era 200, mas a pessoa achou que era 20. Isso acontece muito, porque a comunicação já não está boa. Então, até o seu entendimento também pode não estar bom. E não ache que de 20 a 200, essa parece ser grande, né? Parece que é longa a coisa. Mas não, muitas vezes a gente vai chegando, o mediador e o profissional técnico, a gente vai conseguindo chegar, tá? Em alguma forma que vai ser boa para os dois, que seja confortável para vocês dois. Tá? Isso que é o gostoso, o que o Iberto falou. A gente faz muita amizade. Mas o que é gostoso é trabalhar com essa maneira mais confortável de tomar tomadas de decisão. E a melhor coisa, como aconteceu no caso do Abílio, é realmente entendermos o que realmente está por trás de você querer ficar no comando de uma coisa. O que está por trás de você falar que acabou o amor. O que está por trás de que essa empresa X, ela não é boa, esse banco tal não é bom. Então, porque muitas vezes a gente não tem muitas opções para se relacionar na área de consumidor, para se relacionar na área de empresarial. Muitas vezes a gente vai realmente precisar de achar alguma maneira de trabalharmos uma boa relação ou alguma coisa em comum que vocês possam trabalhar sem tocar em feridas ou órgãos que vocês não se sentirem confortáveis. Isso tudo é um trabalho muito técnico. Então, caso você esteja passando por algo que você não está por você mesmo, você já fez todas as tentativas, você já tentou conversar, a pessoa não quer falar, a gente bloqueou no WhatsApp, a gente bloqueou nas redes sociais. Então, é importante que você saiba que existem profissionais como os concedores, os mediadores e os negociadores. O nosso e-mail é simples.assim.wall.com Natália, só para encerrar aqui hoje, nesse programa de hoje, é o seguinte, você pode nos contatar através do nosso e-mail, nossos telefones que estão ali na tela. Agora, antes de eu contratar, não vai ser todos os casos que eu não tiver assumido. Isso não veio. Eu acabei de falar aqui, alguns minutos de antes. Nós não estamos milagreiros, não fazemos milagres. Se você der um milhão, você não queira pagar 10 mil. Estou exagerando, claro. Estou exagerando. De repente, você pode pagar só 20 mil, porque esse que é o justo. E principalmente, quando ocorre, muitas vezes, casos bancários. É outra história. Às vezes, você paga 10% só. Já aconteceu, como a língua já aconteceu comigo. Você paga só 10% do valor pretendido pelo banco. Mas, primeiramente, nós temos de comprar qual o problema para a gente ver qual a solução. Então, em uma coisa, nós vamos trabalhar a solução se a gente comprar esse problema. Nós temos de comprar, nós temos de vestir a camisa, a sua camisa, a camisa do seu emprego. A partir do momento que a gente partir para a negociação, o que vai ocorrer? Sempre, sempre, sempre a decisão final do assessor. Você que vai dizer, concordo. Essa é a palavra mágica para nós. Concordo. Vamos fechar o acordo. Simples assim. Muito obrigado.